Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo de jogos diferentes e junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal, tudo bem? Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante para eu saber se vocês estão gostando. Vou contar até três para você e deixar o likezão aí, vamos lá? Um, dois, três. Obrigado pelo seu like e também não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial. Qual é o teu Instagram, Novote? Novote Oficial, sigam! E também temos um canal chamado Família Velhote, que é o canal da nossa família. Gravamos vlogs, desafios, é bem legal. E o Novote tem um canal chamado Joga Novote, que ele está gravando vídeos todos os dias. Se inscreve lá também, ok? E hoje o nome do jogo é Clone, Drone and the Danger Zone. Vou colocar nos comentários em que basicamente é uma batalha de robôs de blocos. E estamos aqui nessa ponte de lava e o Novote está do outro lado. Novote, vem aqui para te apresentar para o pessoal. Olha o Novote ali. Chegando! E cada mapa será o melhor de cinco. Quem fizer mais pontos, ganha um ponto no geral lá, ok? Vence uma batalha e consegue um ponto. Então, Novote, bora se apresentar rapidinho. Olha aqui, ó. Eu me apresentando fazendo a dança do robô. Olha aí, ó. Cadê a tua apresentação? Bora ver. A minha apresentação é isso aqui, ó. Porque eu estou pronto para atacar. Eita, Novote, não está para brincadeira. Então, bora lá, Novote. Se preparando na sua plataforma que vai começar. E... Ah, lembrando. A pessoa que perder, logo, ganha o direito de um super poder. Aí vai fazendo upgrade até o seu robô ficar super forte. Bora lá? Ok, bora. Vamos lá, começou. Eita. Deixa eu testar aqui os ataques. Melhor atingir. Vem aqui. Eita. Ai, ai, ai. Eu vou te derrubar nessa lava, hein? Não, tu que vai cair na lava. Eita, eita, eita. Derrotei. Não foi? O super poder te faltou? Não, eu soltei um super poder assim, ó. Super velocidade. Ah, não. Perdi. Eu te derrotei. Perdi, galera. Então, ó. Perdi um coração ali. Mas eu ganhei um super poder. E eu vou escolher o chute. Agora eu tenho o chute. Novote se prepara para cair na lava. Ah, estou verde agora. E velhote está vindo ali a tua carcaça? É verdade. É porque a gente ganha clones depois. Eu não vou deixar o Novote me atacar. Eu vou dar um chute nele. Ele vai cair na lava. Caiu. Caiu na lava. Aê. Estou pronto. Novote está com quatro corações. Se prepara, hein? Deixa eu tirar esse aqui. Dá para tirar. Aqui, ó. O outro robô. Sai daqui. Enquanto... Para não atrapalhar o mapa. Olha aqui o que eu tenho agora. O que é que tu tem? Qual poder que tu escolheu? Qual foi? Eu tinha escolhido uma lança. Como é que eu troco? Eu não sei. Aperta o LB, sei lá. Agora. Mudei. Tu foi estar com uma lança ali, ó. Ela dá choque, sabia? Sério? Mas Novote sai. Deixa eu experimentar em ti? Não. Cada um está com quatro corações, mas eu não vou deixar. Vou te empurrar na lava de novo e... Viu que eu fiz? O que tu fez? Turma, derrotei! Ganhei! Tu viu que caiu um bloco teu no chão? Mas não me destruiu. Ele usou essa lança e achei essa lança fraca, Novote, hein? Ah, é? Espera só. Para ver o que eu tenho agora. Armadura! Eita, Novote pegou a armadura. É bom, hein? Mas espera aí, Novote. Armadura. Quando eu te ataco com a espada, tu pode se defender. Mas do chute, não, hein? Pode ser que tu caia na lava. Que isso? Mas pesado? Será? Vem, Novote. Tá com medo aí? Batalha de robôs na ponte de lava. Eu me alancei. Sai! Olha! Chute! Que isso? Deixa eu nem me levantar. Toma! Vem cá, Novote. Não. Ai! Socorro! Toma! Tu viu o que eu fiz? Empurra, Novote. Quase! Tchau! Cai na lava! Nossa, de novo! O chute é o melhor, galera. Que a gente pode empurrar o outro na lava. Então, o Novote tá com dois corações. Faltam só dois pra eu ganhar um ponto no placar geral. Pera aí, que agora eu tenho uma surpresa. O que que tu escolheu agora? Vem cá? Não. O que que é, Novote? Não diz o que que é. Surpresa, vem. Batalha de espada. Toma! Super poder! Toma! Gente, deu! Deu tudo! Destruiu! De novo! Novote tá só com o coração. Eu vou ganhar essa, hein? Agora sim, eu vou ganhar. Lavei, lavei, lavei. Surpresa. Qual a surpresa dessa vez? Lavei. Enquanto isso, Novote tá ali, ó. Eu tô fazendo só uma dancinha do robô. Dança do robô. Que isso? Eita! Ai! Tocou! Novote atacou! Eu tô sem energia. Vem cá. O que? Ah, não! Socorro! Ah, pedi! Ó, finalmente o Novote me venceu, então, tá? Eu ainda tenho três corações. Deixa eu ver o que que eu posso escolher. Armadura. Chute poderoso. Lança. Espada de fogo. Chute poderoso, então, é mais forte do que o que tu tinha? É, é uma evolução daquele chute. Mas agora eu peguei a espada de fogo, que tem tudo a ver com lava. Então, não vai? Tu só tem um coração, é? É. Ixi, então, se eu te derrotar, eu ganho ponto, hein? Só que o Novote tá ali com aquele arco e flecha que pode ser lançado, mas eu desvio. Eu desvio, então, faço isso aqui, ó. Eu desvio. Ih, acabou. Acabaram as flechas. Ah, é? Então, espada de fogo. O que foi? Vem pra cá, Novote. Tá fugindo pra essa plataforma? Por quê? Peraí. Peraí, rapidão, que eu tenho um plano. Que plano? Que plano? Eu peguei fogo. Ganhei! Novote perdeu todos os corações e eu fui o vencedor. Sobraram três ainda. Bora, que não tem mais um. Ah, tem mais um? Ah, sim. Porque o de zero, né? É. Ah, agora tu tá sem corações. Se eu te ganhar mesmo agora que... Entendi. Vamos lá. Vem cá, velhote. Olha a minha surpresa agora. Que surpresa. Vem cá. Não, eu tô com medo. O que que foi, Novote? Eita! Clash de fogo. Nossa! Tu atacou e tirou a espada do meu braço. Ah, foi? Foi. Mas ainda tem um chute. Ainda tem um chute pra te empurrar. Ainda tem um chute pra te empurrar. Vai embora. Não, cai! Como assim? Ganhei! Olha, ele tirou a espada do meu braço, mas eu ainda tinha o pé do robô que conseguiu vencer. Então tá 1x0, Novote. 1x0. Vamos lá, próximo mapa. Eita, olha aqui. Olha no espaço aqui. Negócio espacial. Cadê o Novote? Esse mapa parece maior, né? Ah, mas peraí. Tu tá bem aqui do meu lado esse negócio de vida? Será que que é... Acho que não, hein? Será que eu tenho aquelas mesmas coisas não, né? Os ataques que eu tinha? Acho que zerou. Ah, velhote. Agora eu vou aí, ó. Não, eu já perdi. Eu fiquei fraco do nada. Perdi um coração, mas... Deixa eu ver. Ó, como aqui não tem lava pra cair, eu não vou usar o chute, que eu acho que não vai ser muito bom, né? Mas tem silêncio, né? Ah, o laser se cair e perde, será? Eu acho, tá com cara. Não, mas não, velhote. Acho que não acontece nada. Melhor não usar o chute, não. Não, eu vou escolher sabe o quê? O quê? Armadura. Armadura pra mim é uma boa pra proteger. Vamos lá. Cadê, Novote? Eu perdi um coração, mas agora eu vou ganhar. Vou te empurrar no laser. Eita! Sai! Sai! Ganhei! Ganhei! 4x4. Vou escolher aqui. Bora fazer assim, Novote. Tu fala qual foi o upgrade que tu fez, tá? Pro pessoal saber. Tá bom, então eu vou usar a espada de fogo. Espada de fogo? Eita! Lá vem, já tô vendo ali. Eu acho que ela destrói a tua armadura, porque ela é mais poderosa. Será? Acho que não. Minha armadura é bem poderosa e eu não vou perder para uma espada de fogo. Ih! Toma! Toma! Ai! Eita! Tirou um pedaço da armadura, mas ainda tá aqui do outro lado. Então... Não acredito! Então, ó. Tô com 3 corações e vou escolher o quê? Capacidade de energia. O que que é isso? É porque eu acho que é quando tu usa algum poder. Tipo assim, alguma arma. Sei lá. Aí fica tipo mais forte duas vezes. Não, tu pode usar... Mas tem que carregar, não sei. Ah, peguei esse aqui. Energia mais forte, eu acho. Espero que seja. Cadê o Novote? Ó, Flávio, como é que eu tô? Como? Ah, então... Toma! Toma! De novo! Destruí! Ai, não acredito! Não acredito, Novote! Eu tô com 2 corações! Eu vou escolher agora a capacidade de energia de 3. Será que me ajuda? Será? Ai, ai, ai. Isso aí não tá mudando muita coisa não, hein? É verdade. Novote! Toma! Destruí! Destruí! De uma só! De uma só, então... 3 corações, Novote. Eu tenho 2. Vamos lá. Ó, eu vou usar... Eu fiz um upgrade da minha espada de fogo. Ela tá mais forte agora. Eita! Olha aqui, tem tipo uma cama elástica aqui, tu viu? Uh! Ah, sim! Legal! Ah, tem uma atleta pra cima, ó! Eita! Caiu no laser! Foi! Eu fui pular no laser do nada, então já sei. Calma aí que eu não vou usar mais... Eu vou usar a espada de fogo, Novote. Eu nem fiz nada, ó! É porque essa cama elástica, se tu pular, ela é uma armadilha. Agora que eu entendi. Olha ali o Novote. Oi, Novote! Nossa, eu tenho peça de robô aqui! Eu aprendi uma coisa aqui. O quê? Vem cá! Não! Você também tá com a arma de fogo? Tô! Cadê? Não tô ouvindo nada! Cadê? Vem cá! Vem cá! Tá pegando fogo! Ah, não! Aê! Me destruiu! Não acredito! Tô com quantos corações? Nossa, zero! Só com um! A zero agora! Eita, velhote! Tá a perder! Olha aqui, espada de fogo 2. O fogo se espalha ainda mais. Espero que isso aqui me ajude, galera. Por favor, espada de fogo. Tá com essa? Tô com essa. Ah, agora tá de igual pra igual. Cadê tu? Oi, Novote! Tá pulando ali por quê? Eu tô aqui em cima. Ah, tu tá cuidado com essa cama elástica de cima aqui, porque tu pode ir pro laser, né? Aham. Cadê? Ai! Ah, não! Ganhou! Olha lá, galera! Novote foi bem nesse mapa, então tá um a um. Revanche. Próximo mapa, vamos ver. Eita, o que é isso aqui? Olha, tem uma estátua ali. Vamos ver. Aqui já, ó, tua plataforma é pertinho da minha. E essa estátua, tem alguma coisa? Tu não acha que tem alguma coisa com ela? Não sei se... Rapidão, deixa eu só fazer um teste aqui. Será que isso aqui abre? Pensei que ia abrir isso aqui. Deve ter um botão, acho que é aqui, ó. Será? Nos olhos? É, tem alguma coisa. Tá, vai. Então bora, Novote. Começando com cinco corações. Quem será que vai perder? Lá vai. Vamos lá. Derrotei. Aí! Derrotei. Abriu a porta, abriu a porta. Ah, legal. Tem lava lá? Tem lava? Tem. Então já vou com o meu chute. Meu chute vai me ajudar nesse pra derrubar o Novote na lava, que é a única coisa que eu sei fazer. Ih, tem uma piscina de lava. Cadê o Novote? Deixa eu ver aqui, ó. É uma piscina mesmo. Cadê o Novote? Tá ali. Oi, Novote. Tá escondido aqui. Tudo bem? Vem cá. Tudo bem com você? Ah, quando eu te destruir, eu acho que ia abrir esse portão aqui, entendeu? Entendi. Tu não vai empurrar, não. Ah, de novo. Ó, abriu de novo. O Novote tá muito bom, galera. Tá me derrotando agora direto. Vou escolher... Aqui tem tipo mais serras, velhote, ó. Chute poderoso. Chute poderoso. Eu acho que esse se empurra lá do outro lado, ó. Mega chute poderoso. Cadê o Novote? Oi, Novote. Olha que tua espada. Vem cá, Velocic. Ah, vou te jogar na serra. Nossa! É um labirinto de serra. Tem muita. Te joguei na serra. Vai. Derrotei. Derrotei. Eita. Que isso? Nossa. O que tá acontecendo? Tu tá muito forte. Eu te ataco e não consigo atacar. Ih, não me toca. Vem, Novote. Eu ia tentar te dar um chute. Tudo bom? Então? Vem, me ajuda. Cadê, cadê, cadê? Eita. Quase. Ah, não. Nossa. Tá? Quantos corações? Deixa eu ver. Só tô com dois. Essa foi bem acirrada, hein? Quase que tu ganha. Eu vou pegar esse aqui. Levantar. Recupera esse rápido ao ser derrubado. Acho que é bom pra levantar logo e atacar. Eu não tenho nenhum upgrade. Me derrota, Velocic, também. Tu tem cinco corações. Oi, Novote. Tudo bem com você? De novo? O que esse robô chato tá fazendo aqui de novo? Não, de novo. Galera, eu vou perder feio essa. Eu tô com um coração apenas. Peraí. Vou pegar. Acho que eu vou pegar esse arco e flecha. Pra ver isso, pelo menos. Eu queria ir pra ali. Será que eu consigo? Eu tô com medo de ser atingido aqui. Tô com arco e flecha, Novote. Cadê tu? Cadê? Tem que passar na hora que tiver. Oi, Novote. Tudo bem? Cadê você? Ah, Novote. Quase. Aí, consegui passar. Agora vem aqui. Nossa, já acabou o arco e flecha. É, demora. Eu acho que depois. O que que tá fazendo aí nesse labirinto? Eu vou tentar te acertar. Boa sorte, Novote. Quase. Consegui, Velocic. Cheguei aqui no final. Quase. Eu ia te acertar isso aqui. O que é isso? O arco e flecha. O tu que me acertou? Foi. Destruí. Ah, meu. Boa. Não, foi o portão, Velhote. Foi? Foi, eu toquei. Tinha uma barreira e me jogou pra longe. Ah, então. Mas eu joguei um arco e flecha lá. Eu pensei que era, mas... Ok, né? Vai lá. Cadê? Não vai estar vindo? Pronto. Tô voltando. Uma surpresa. O quê? Cadê o Velhote? Velhote. Cadê? Ah, tá aqui. Eita! Cai na lava. Não acredito. Cai na piscina de lava. Tô com zero corações. Nossa, e agora? Agora tô a última, né? Essa espada de fogo mais forte. Espero que seja boa, né? Vamos lá. Voltei. Deixa eu abrir aquilo ali, hein? Voltei para te atacar. Cadê você? Agora tô curioso, hein? Joga nas cerdas ali. Novote, uma surpresa pra ti. Vem cá. Não. Tu não vai me acertar, não. Eu quero ganhar. Não tem chute também? Tem, eu botei. Foi assim que eu te empurrei. Ah, foi mesmo. Nem vi. Quero ganhar. Bora. Cadê tu? Ai, ai, ai. Vem cá. Quase. Quase. Ganhei. Boa. Eu pensei que a gente não tinha acertado. Novote ainda tá com três corações agora. Nossa, tá muito forte. Deixa eu ver. Pessoal, se você tá assistindo até aqui e não pulou nenhuma parte, comenta nos comentários. Piscina de lava, ok? Piscina de lava. Vamos ver. Pronto. Tô com a armadura agora. Tá com a armadura? Tá bom. Agora eu vou te derrotar. Ah, tu tá me esperando aqui. Eu ia te dar um chute e não deu certo. Ah, então é isso, né? Toma. Levanta. Toma. Cadê o robot? Ai. Volta aqui. Eu vou te derrotar. Tá com só um coração, né? Não vou perder, não. Eu não vou perder pra essa armadura fraca. Ah, não. Eu vou na lava. Tá empate agora? Não, tu tá com dois e eu tô com zero. Ah, tá bem. Então... Nossa, ainda chutei ele na lava, galera. Deu certo, hein? Esse chute tá rendendo. Vamos ver. O que eu posso usar aqui? Vamos lá. A lança agora. A lança? Será que a lança é boa? Será? Derrotei. 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 Ah, não vou usar mais essa lança, não. Nossa, um coração. Eita, vai empatar, galera. Ele tava com um monte. Eu tava com zero. Agora eu acho que eu vou ganhar, hein? Será? Vai não. Tudo pode acontecer nesse jogo. Ai, ai, ai. Torçam por mim, pessoal. Comenta aí. Velhote vai vencer. Velhote vai vencer. Tá com escudo? Que desculpa. Você conseguiu levantar? Ah, não acredito. Zero corações. Quer dizer... Ah, não. Tá com um, né? Ah, não. Zero. Zero a zero. Agora, quem ganhar no vote... Quem ganhar essa... É o campeão dessa rodada. Lembrando que tá um a um, né? Quem fizer, faz dois a um. Quer? Cadê tu? Eita. Bora. Pra eu fechar com chave de ouro, bora. Esse mapa... Ah, não. Aê. Não acredito, galera. Olha isso. Eu fui de zero corações. Derrotei um monte, mas não deu, né? Então tá dois a um pro no vote. Bora lá. Próximo mapa. E de novo a ponte de lava. Ponte de lava. Ponte de lava. Essa daqui é boa, hein? Essa daqui eu tenho sorte pra empurrar o no vote. Oi, no vote. Eita. Caralho, intervalosidade. Não deu nem tempo de pensar. No vote, sabe qual o ataque que eu vou pegar? Chute. Chute, claro. Pra me dar sorte. Mas eu não vou deixar. Um chutezinho na lava. Ah, atacar. Não, ah, não. Chuta, 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 chuta. Derrotei. Ganhei. Ganhei. Boa. Tá quatro corações de cada. Vamos lá. Pronto. Também chute. Chute também? Agora vai ser batalha de chute. Enquanto o no vote não vem, ó. Parabéns pra você, ó. Parabéns. Muito bem. Cadê tu? Ah, não. Não acredito. Me derrotou, galera. Vamos lá. Voltando. Vou usar agora o chute poderoso. Acho que o chute poderoso é bom. Aqui pra ganhar muita força. Deve lançar lá longe, né? Deve ser. E... Cai, 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 cai. Cai. Eita. Cai. 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 Cai, chute. Quase. Ah, não. De novo. Aí. Tô com dois corações de novo. Vou pegar a armadura. A armadura é bom. Eita, a armadura com chute poderoso é difícil, hein? A armadura com chute poderoso no vote. Tô pronto para vencer esse jogo. Eita. O que foi? Eu caí. Socorro. Toma. Caiu. Ah, não. Eu chupo ela na arma. Ihu. Tá quanto? Três a dois. Vamos lá. Ainda dá tempo de virar. Vamos lá. Vem cá. Eita. Socorro. Eu tenho a armadura. Ha, 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 ha. Vem cá, velhote. Protege do chute a armadura. Protege. Não, jogo de pô. Se derrubou de novo. Caiu na arma mais uma vez. Eita. Agora, dois a dois. Pronto. Preparado agora. O que que tá usando? O mega chute. Eita. Tem armadura? Cadê? Chute. Caiu na lava. Me empurrou. Novote tá aprendendo as táticas. Certo. Eu vou usar... Tô ganhando. A espada de fogo super forte. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá. Quantos corações? Dois a um, né? É. Não. Vai, 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 vai. Levanta, levanta. Ganhei. Derrotei. Um a um. Corações, deixa eu ver o que eu uso. Eita, vamos ver, galera, que a batalha aqui na ponte de lava tá muito acirrada. Vamos ver quem vai vencer. Armadura. Eita, com armadura é difícil, hein? Só que... O super chute empurra qualquer armadura. E de boa também, ó. Os dois deram um chute. Ih, perfei! Não, não me chuta! Aê! Agora, não vai tá sem nenhum coração. Vamos ver se agora eu ganho. É a chance de eu ganhar esse jogo. Pelo menos vai ficar dois a dois, será? Não, tu não vai ganhar, não. Vou sim. Eu vou ganhar. Vamos lá, vamos lá. Volta aqui, velhote. Ihu! Cadê o chute? Eita, perdi! Aí! Destruí! Nossa! E agora? Zero a zero. Ha-ha! Eu escolhi esse aqui. Arco e flecha que eu escolhi. Mas eu vou desviar. Vem! Ih, isso é lento. Não acredito. Acabou já? Já acabou. Agora, velhote, vem cá. Vem cá! Não! Ah! Cai na lava! Eu me lava! Aê! Galera, Novot venceu. Ficou 3 a 1. E o robô caiu na lava. Então, espero que vocês tenham gostado desse jogo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau, Novot! Tchau! 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 Tchau!